É isso aí pessoal, Rádio Montequêmio, pessoal dá uma olhada nesse vídeo As pessoas estão pagando a sua conta ali no mercadinho E aparece um cara do nada e paga a conta e vai embora Fala, ó, tchau, um abraço, paga a conta e vai embora Dá uma olhada gente, é muito emocionante, tem muitos que choram Tá gente, num mundo onde as pessoas são egoístas e ninguém liga pra ninguém Aparece um cara do nada e fala, olha, eu vou pagar a sua conta e tchau, um abraço É surpreendente, gente, dá uma olhada, muito obrigado Música 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 Música